A medida é para evitar a aglomeração lá na agência do trabalhador, mas para você que está desempregado tem muita, muita oferta de emprego. Sim, reportagem você errando. Por pouco a Ivone não consegue ser atendida para dar entrada no seguro desemprego. Passei aqui ontem à tarde para me informar, daí eles me informaram para fazer o agendamento pelo site. Mas depois de receber a orientação de que precisava agendar o atendimento pela internet, o procedimento foi simples. Foi de um dia para o outro, lá no site tem os horários que a gente escolhe, e aí eu coloquei o horário que ficava bom para mim, e eu cheguei aqui, fui atendida no horário, foi bem rapidinho, foi tudo tranquilo, deu tudo certo. Essa é uma forma de evitar aglomerações e gerenciar os atendimentos na agência do trabalhador. Considerando que todos os dias, muitas pessoas passam por aqui, em busca de um novo emprego e outros serviços. O agendamento pode ser feito gratuitamente pelo site da prefeitura. O trabalhador deve entrar no site da prefeitura. Ao entrar, quando entra no site, já tem um banner, um banner azul lá, Agendamento Online da Agência do Trabalhador. Clica ali, você já vai ver todos os horários e os dias disponíveis que tem para o atendimento. Só entrar ali em procura de emprego ou seguro-desemprego, você já vai conseguir agendar e vem para a agência já com seu horário agendado. Depois disso, no atendimento presencial, a pessoa já sai com um encaminhamento para uma entrevista. A empresa, quando ela oferece a vaga, ela já pede tudo o que ela precisa ali, experiência, escolaridade. Então, o trabalhador, quando passa pelo guichê, ele tendo essas características que a empresa está pedindo, já é encaminhado direto para a entrevista. Atualmente, a Agência do Trabalhador está oferecendo 570 vagas. 36 delas são oferecidas exclusivamente para pessoas com deficiência. Elas podem ser consultadas aqui, no site da prefeitura, na mesma área em que é feito o agendamento. E sabe um outro requisito principal para conseguir um novo emprego? Além da qualificação, a persistência é muito importante. Às vezes, vem hoje na agência e não tem uma vaga de acordo com o seu perfil, volte amanhã, precisa persistir. Porque estão sendo ofertadas muitas vagas, as empresas estão contratando. Então, o trabalhador, às vezes, vem hoje e não tem uma vaga que deu certo, volte amanhã e que amanhã poderá dar certo. Além do agendamento pela internet, a agência também está seguindo os demais cuidados para garantir a segurança da população. Então, nós estamos tomando todos os cuidados da saúde, usando álcool gel na porta, o distanciamento. Todas as cadeiras estão distanciadas para que realmente não ocorra as contaminações. Claro, de vez em quando aparece alguém que não fez o agendamento. E, nesses casos, o atendimento não pode ser realizado. É essencial que faça o agendamento, porque todos os trabalhadores que vêm para a agência já vêm com o horário agendado. Então, pode chegar aqui e não vai ter horário que nós consigamos atender. Então, é importantíssimo que faça o agendamento. Se não tiver, não souber agendar, a gente orienta como fazer esse agendamento aqui no balcão. Mas, dificilmente vai chegar aqui e vai ter um horário para ser atendido. Está aí a responsável pela agência do trabalhador. Entra no site da prefeitura, é facinho, é rapidinho. Ali, fazendo o agendamento, você vai ter o horário marcado com toda tranquilidade. Foi como ela falou. Pode ser que você agendou hoje, foi lá, não tinha a vaga que você estava querendo. Mas, pode ser que a tarde entra, para amanhã tem. Entendeu? Então, não desista, não. Insista que o momento vai dar certo. Tem bastante vagas de emprego, pelo que ela relatou aí. E é o momento para você que precisa trabalhar. A oportunidade pode ser que está aí amanhã para você. Então, pense nisso. Faça o agendamento, vai lá e vamos rezar e vamos torcer para que dê certo. Já, já você vai estar trabalhando com emprego fixo, com a carteira assinada. E, com certeza, conseguindo aí o dinheirinho para você sustentar aí a sua família. Tá bom? Eu só quero... A Marielle... A Marialle... A Rania...